Oi gente! Hoje nós estamos aqui na casa da minha tia, tia Luciane, do meu tio Jovaci e nesse exato momento agora a gente vai lá no riozinho pequenininho mas tem outro lá pra lá que é mais grande, mas só que a gente não vai poder ir lá porque lá a água tá suja, porque aqui tá chovendo e aqui lá ficou sujo mas agora eu vou mostrar pra vocês o riozinho lá que a gente vai é só vir com a gente, espero só um tiquinho aí galera, aqui é o riozinho que a gente falou que a gente vai tomar bola ele é meio pequeno, mas pra fogar o que mais gosta dele é o pico e agora vai dar o maior trabalho aí a gente vai entrar o que você tá fazendo aí Vitor? o que você tá fazendo aí Vitor? chega, Vitor, chega, chega, chega tá lá, tá, tá, tá é só virgem, tchau Obrigado.